Certamente você já passou pelo problema do menor caminho, que é um dos tipos mais comuns dos modelos de rede. O problema do menor caminho se caracteriza quando nós queremos sair de uma origem, chegar a um destino, passando por nós intermediários. Neste exemplo, nós temos uma origem, um destino e quatro nós intermediários. Os possíveis caminhos são representados pelos arcos. Então, nós temos a opção de sair da origem e ir para este nó, ou sair da origem e ir para este nó. Deste nó, eu posso pegar dois possíveis caminhos. Deste nó, eu posso pegar um possível caminho. Deste nó, eu posso pegar dois possíveis caminhos e deste nó, um possível caminho. Modelando o problema por meio de programação linear, nós temos a estrutura básica de um modelo matemático, que é a função objetivo sujeito às restrições. No caso da função objetivo de um modelo de rede, é equivalente aos caminhos existentes na rede. Neste nosso problema de rede, nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito caminhos. Então, nós teremos oito termos presentes na função objetivo. O peso associado ao caminho 1, mais o peso associado ao caminho 2, mais os pesos dos caminhos sequenciais, até terminar no peso associado ao caminho 8. Quando a gente olha para as restrições, nós temos que imaginar os três tipos de nós presentes na nossa rede. Nós temos um nó origem, quatro nós de um tipo chamado intermediário e um nó do tipo chamado destino. Dessa forma, eu terei três tipos de restrições. A restrição do nó de origem, a restrição do nó de destino e a restrição dos nós intermediários. O nó de origem só possui dois caminhos que saem dele. Então, dessa forma, a restrição é construída com os caminhos que saem, tem que ser igual a 1. O nó destino, neste exemplo, recebe dois caminhos. Então, desta forma, os caminhos que chegam no destino, eu preciso pegar 1. Já os nós intermediários, eu não quero ficar neles, eu só quero passar por eles. Então, a ideia é que cada nó intermediário vai ter uma restrição que os caminhos que chegam nele têm que ser iguais aos caminhos que saem nele. A ideia é que, se eu chegar por um caminho no nó intermediário, eu preciso pegar um caminho que deixa o nó intermediário. Ou seja, eu não posso parar nesse nó intermediário. Neste nosso exemplo, eu tenho um nó de origem, então eu tenho uma restrição de origem. Eu tenho um nó de destino, então eu tenho uma restrição de destino. Como eu tenho quatro nós intermediários, eu terei quatro restrições de nós intermediários. Um para cada nó intermediário 1, intermediário 2, intermediário 3 e intermediário 4. Essa é a ideia por trás da modelagem de um problema do caminho mínimo. Então, eu tenho um nó de destino. Obrigado.